Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, primeiro de tudo, hoje é segunda-feira, então, já quer dar uma ótima semana para todo mundo. E amanhã, manos, vai ter atualização, tá? Foi confirmado agora há pouco pela Epic Games. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. O que é aquilo embaixo da árvore? É a versão 23.10. Prepare-se para desembrulhar a atualização amanhã, 13 de dezembro. O período de natividade começará por volta das 6 horas da manhã, no horário de Brasília e 9 horas, né, no horário de Lisboa e Portugal. E o paramento de partidas será desabilitado um pouco antes disso. Então, é o seguinte, manos, a atualização de amanhã já vai ser a atualização de Natal, né? Aqui fala sobre desembrulhar e tudo mais, né, árvore e tudo. Ou seja, né, provavelmente amanhã já vai ser liberado o chalé, né, aí do Natal e tudo mais com os presentes e tudo. Lembrando que, assim como as outras versões de chalé, né, provavelmente a skin gratuita, as duas skins, vão ser liberadas perto do dia do Natal, né, perto aí do dia 25. Ainda tá um pouquinho cedo, tá ligado? Tipo, amanhã é dia 13 ainda, então vai demorar mais ou menos uns 10 dias pra gente liberar as skins. Mas é claro, né, que todo mundo que jogou já o evento de Natal sabe que tem muitos presentes legais, né, tipo envelopamento, picaeta e tudo mais. E é uma parada muito show, né, inclusive o que muita gente tá postando é que o mapa pode estar coberto de neve também, né, vamos descobrir isso amanhã. E, manos, eu vou falar a real pra vocês, acho que Natal é a melhor época do ano pra mim, né, na questão do jogo, melhor evento. Eu tô bem animado, né, sempre me deixa muito feliz o evento de Natal. Então, fique ligado, né, que amanhã, claro, eu vou estar trazendo todas as novidades, vazamentos aqui no canal, né, pra vocês. Vão ter vários vídeos por aqui, inclusive, né, se já tiver vazamento a respeito dos presentes, né, vou trazer aquele vídeo básico mostrando, né, qual presente aí você consegue tal recompensa, beleza? Inclusive, já aproveitando aqui o assunto do evento de Natal, olhem só que interessante essa teoria postada no Reddit, em que o cara, né, tá postando seriamente numa versão de inverno da skin do Fofo. Porque se a gente avaliar a skin da Sky, tem três versões já no jogo, tá ligado? A versão lá do canto direito, que é a versão padrão dela, que ele comentou que pode ser uma versão de primavera, tá ligado? Assim como o Fofo, que tem mais ou menos o mesmo estilo. Já foi lançado também a versão de verão da Sky e do Fofo ali, tá ligado? E agora, né, chegou na loja a versão de inverno da Sky, que infelizmente, né, não vai ser uma skin gratuita do evento de Natal. Eu tinha comentado com vocês que poderia ser, acabou chegando na loja mesmo. Mas, né, realmente faz muito sentido a skin do Fofo receber uma versão de inverno. Que isso também se encaixa na teoria que eu comentei no canal, dessa imagem aí vazada. A gente pode ver ali no chão, né, a versão de inverno do Fofo, que pode realmente, né, ser muito bem uma skin gratuita aí no evento de Natal desse ano. Então, a Epic Games, né, lançando aí, né, vários estilos pra essas duas skins nas estações do ano. Né, vamos ver se vai chegar daqui um pouco aí a versão de outono de cada uma delas. Mas, realmente, né, isso faz sentido. A gente sabe, né, que a Sky e o Fofo, né, são grandes amigos ali, sempre tão junto. Então, né, a Epic Games sempre lançando versão de cada uma ao mesmo tempo. E, galera, um assunto importante pra comentar aqui com vocês é que foi divulgado pela Epic Games oficialmente, né. Então, a skin do Mr. Beast, beleza? Que já tinha aparecido no trailer aí da temporada e tudo mais. A gente pode ver, então, né, o traje dele com dois estilos, com esse em chapéu, né, picareta e envelopamento. Então, esses itens, né, vão chegar na loja no dia 14 de dezembro, ou seja, nessa quarta-feira. Mas não tem só a skin padrão do Mr. Beast. Tem também essa skin aí chamada Mr. Beast 6000, que é basicamente uma versão dele robótica de anime, tá ligado? Que tem dois estilos também. Então, né, são duas skins diferentes, beleza? Esse conjunto aí também, né, vai chegar na loja no dia 14. Então, se você gostou dos itens, já vai preparando os V-Bucks. E olhem só, rapaziada, uma parada bem interessante é que vai tá rolando um evento que você pode conseguir muito dinheiro e também um guarda-chuva de graça. Olhem só, desafio de sobrevivência extrema do Mr. Beast. A ilha do desafio de sobrevivência do Mr. Beast estreia 11 horas da manhã do dia 13 de dezembro, né, então é amanhã. A ilha feita pela equipe de criadores Atlas Creative, você dirá o desafio, né, que vai começar às 2 horas da tarde do dia 17 de dezembro. Então, a ilha vai ser liberada amanhã, mas o evento em si no desafio só vai começar no dia 17, tá ligado? Então, nesse meio tempo, você vai poder treinar na ilha dele e tudo mais, tá ligado? Então, olhem só, o desafio vai começar às 2 horas da tarde até às 5 horas da tarde do dia 17 de dezembro na fileira Fortnite Competitivo na aba Descobrir do Jogo. Você poderá jogar quantas partidas quiser durante esse tempo. Ao final do desafio, a sua melhor pontuação, né, pontuação da partida em que você conseguiu mais pontos, determinará a sua colocação. O jogador com mais pontos ganhará 1 milhão de dólares. Galera, vocês têm noção do que é isso? Um evento do Fortnite criativo que o campeão consegue 1 milhão de dólares. É uma pena que, pelo menos, não vai ser distribuído, né, para as outras colocações, tipo, no top 10 e tudo. Vai ser só o primeiro colocado, tá ligado? Então, vai ser um vencedor ali que vai ficar milionário, né, principalmente nós aqui do Brasil, né, 1 milhão de dólares é tipo 5 milhões de reais, tá ligado? Negócio muito louco, então, acho que vale a pena você participar do desafio, né, não custa tentar. Mas mesmo se você não ficar na primeira posição, se você ficar entre os 100 mil melhores, você já consegue o guarda-chuva dourado do Mr. Beast, que é esse aí de baixo, beleza? Então, manos, o guarda-chuva é bem mais fácil você pegar, né, basta você ficar nas 100 mil melhores posições. Obviamente que também não vai ser tão fácil assim, né, porque acho que muita gente vai estar participando do desafio, então recomendo, né, que você dá uma treinadinha aí no mapa dele nesses dias, né, que vai ser liberado o mapa enquanto o evento não tiver começado, né, aí sim, né, você vai, sei lá, né, tá quase garantido pelo menos o guarda-chuva, né. Claro, né, desejo boa sorte para todo mundo que for participar, né, afinal, se algum BR ganhar a primeira posição vai ser um negócio extremamente louco também. E olhem só, manos, a outra parada, né, com relação a isso é que vão ter tarefas sobrevivência do Mr. Beast, tá, entrando no jogo junto com a estreia da ilha às 11 horas da manhã do dia de amanhã. Então amanhã já vai ser liberado missões e concluindo você consegue o spray dele, que é esse aí de baixo e também a tela de carregamento, beleza? Então esses desafios, né, tem relação com esse mapa que vai ser liberado, que vai ser muito mais fácil você estar resolvendo aí. Então tá aí, né, com novidades com relação ao Mr. Beast bem legal, né, skin dele sendo lançado, um campeonato aí de 1 milhão de dólares no criativo muito louco, acho que todo mundo, né, deveria participar porque é uma chance aí, né. E pra finalizar, mano, só falando, né, uma parada com relação a Boku no Hero, que foi confirmado pela Epic Games que a parceria vai acontecer no dia 16 de dezembro, né, ou seja, vai chegar na loja de skins dia 16, que já é nessa sexta-feira, tá ligado? Então, né, essa semana vai estar cheio de parceria, né, Mr. Beast, quarta-feira e sexta-feira Boku no Hero, beleza? Tipo assim, a gente não sabe quais personagens exatamente vão estar chegando, um deles já é quase confirmado que é o Deku, né, que apareceu numa cena aí do trailer, como dá pra ver. Outro que a galera também comenta bastante é o All Might, mas nada além disso, tá? Eu acredito que amanhã na atualização a gente vai descobrir alguma coisa. Geralmente skins de parceria não são vazadas pela Epic Games, por exemplo, o Mr. Beast não foi vazado, talvez ele nem esteja nos arquivos aí, inclusive, então talvez não seja vazado, tipo, a raridade das skins bem bonitinha amanhã, mas pode ter algum vazamento, né, indicando o nome de personagem chegando, então se tiver, é claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês. Seguindo o padrão dessas parcerias de anime, a gente espera, né, um pacote com quatro personagens, tá ligado? Como aconteceu com o Naruto, com o Dragon Ball, né, então vamos ver se a mesma coisa vai ser com o Boku no Hero, né, enfim, amanhã na atualização eu vou estar comentando se tiver algum vazamento. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, fica ligado, né, que vai ter já essa próxima madrugada atualização de Natal, né, uma das mais esperadas do ano todo pra mim, acho que é o melhor evento do ano, então vai ter muita coisa, né, talvez o chalé já chegue amanhã também, né, com os presentes e tudo, como eu falei, né, se tiver vazamento também de parceria ali com o Boku no Hero, essas coisas, eu vou estar comentando aqui. Inclusive, né, promete ser uma atualização bem grande, porque depois, eu não sei se vai ter mais alguma atualização até o final do ano, tá ligado? A Epic Games geralmente já tira um pouco de férias aí, né, no finalzinho do ano, então vão ver, né, amanhã a atualização promete muita coisa, né, fique ligado aqui no canal, vão ter vários vídeos por aqui. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau!